Olá, seja bem-vindo ao Lar da Ágata. Hoje eu vou indicar pra vocês dois contos de suspense e terror. Pra fazer esse vídeo eu vou contar com a ajuda do meu amigo Lucas Dallas. Quem não conhece ainda ele é do canal Pulp Fiction e nós fizemos essa parceria. Aqui você vai pegar duas indicações de contos de suspense e terror comigo e logo no final do vídeo você terá o convite dele para convidar vocês pra conferir as duas indicações que ele tem pra fazer. Bom, os dois contos que eu tenho pra indicar hoje são de um autor clássico, Edgar Allan Poe. Eu não li muita coisa dele, eu li apenas esse livro aqui, que é o livro Contos de Suspense e Terror do Edgar Allan Poe. Na verdade são... deixa eu ver quantos contos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acho que 8 contos, se eu não contei errado. 8 Contos de Terror e Suspense. E não gostei de todos, é um autor que assim, eu acho que ele é um clássico, né? Ele é um autor que todo mundo... ele serve como referência pra muitos outros autores, né? Daqueles pioneiros que criaram o gênero com a sua escrita. Mas ainda assim nem todos os contos me agradaram. Então eu separei dois que me marcaram profundamente. Eu não tinha... eu não tinha pensado em trazer a resenha desse livro aqui pro canal justamente por eu não ter gostado de todos os contos. Mas surgiu essa oportunidade de fazer esse vídeo com o Lucas, cada um indicando dois contos. E imediatamente eu lembrei de dois aqui que me marcaram profundamente. O primeiro deles é o Gato Preto. O Gato Preto é um conto, assim, que acho que quase todo mundo do terror e do suspense que gosta desse gênero literário conhece já. Mas ainda assim a história se resume no seguinte. Nós temos um narrador aqui, um protagonista, que ele se descreve, assim, como uma das pessoas mais carinhosas possíveis. E aí ele vai, forma família, conhece uma mulher. Nesse caso, eles estão morando juntos com vários animais. Tem passarinho, cachorro, gato. E dentre os animaizinhos, né, o gato se chama Plutão, que é um gato preto. E o gato é, assim, tipo um companheiro dele. Onde ele vai, o gato vai atrás e tudo mais. Porém, esse personagem, ele começa a mudar a sua forma de lidar com as pessoas. Ele muda a sua personalidade. Ele começa a se envolver muito com o álcool. E aí ele perde o controle. Ele começa a ficar irritado. Ele começa a ficar completamente impaciente e agressivo. Ele começa a trazer essa agressividade pra dentro de casa. E aí a mulher dele é atingida. Os animais são atingidos, exceto o gato. O gato é o único que ele ainda não agride. Porém, chega um determinado momento que parece que o gato tá evitando ele. Isso vai incomodando ele profundamente. Aí ele chega bebíssimo, olha bem assim pro gato, cata o gato. Fica tipo assim, vem aqui. Aí o gato morde o dedo dele. Quando o gato morde o dedo dele, ele fica muito puto. Tira um canivete e arranca o olho do gato. O gato passa a ficar distante. Já não quer mais ficar perto dele depois desse episódio. E ele vai ficando cada vez mais irritado com a rejeição do gato. Ele fica tão irritado que ele pega o gato e enforca o gato na árvore. E mata o gato enforcado. E aí ele segue a vida dele com remorso e tudo mais, mas vai seguindo. E vai se afundando cada vez mais no álcool. E num próximo episódio, ele vai lá e encontra um outro gato. Um outro gato todo preto, que chama muita atenção dele. E aí logo o gato já interage com ele, dá carinho. Ele pega e leva o gato pra casa e vai criar. Só que ele e a mulher percebem que o gato tem uma pequena diferença. Ele tem uma parte da pelugem dele é branca. E conforme o gato vai crescendo pra horror dele, a pelugem branca vai fazendo o desenho de uma forca no pelo do gato. E o gato é cego de um olho. Num dia ele decide fazer um dos afazeres dele no porão da casa. E o gato vai acompanhando ele até lá, o novo gato. E ele cata um machado e ele vai deferir um golpe de machado contra o gato. Só que a mulher dele vem e segura o machado. Impedindo ele de ferir o animal. E aí o que ele faz? Ele fica no ápice da sua fúria e mata a mulher. Quando ele mata a mulher, ele se acha muito esperto. Ele decide esconder o corpo dela num canto da parede onde tinha um vão. Ele bota o corpo lá e constrói uma segunda parede em cima, fechando o corpo da mulher lá, num túmulo improvisado. Dali por diante ele também não vê mais o gato. O gato sumiu depois dessa tentativa de ataque a ele. E ele segue a vida dele, todo se achando, por cima da carne seca. Só que o que ele não imagina é que a arrogância dele vai entregá-lo. A polícia vem dar uma olhada na casa, perguntar sobre a esposa. A vizinhança não tem visto mais ela. E ele vai orgulhosamente mostrando cada ponto da casa, dizendo Não, tá tudo certo por aqui, não sei o que. Quando ele chega lá, ele se orgulha da parede nova que ele fez, pega uma bengala e bate com a bengala na parede. Um grito gutural vem de dentro dessa parede, assustando todos eles. Na hora da suspeita, eles decidem quebrar a parede, revelando o corpo da mulher e o gato que ficou preso vivo lá dentro. Esse conto do Edgar Allan Poe, quando você for ler, você vai sentir essa atmosfera, você vai sentir o clima. O Edgar Allan Poe é o cara que pesa a mão no sentimentalismo, na construção emocional do personagem. Eu senti isso nos contos dele. E o Gato Preto foi um conto que, assim, achei visceral. Ele me destruiu, assim, eu fiquei, tipo, vidrada. E quando chegou no final, eu fiquei... Meu Deus, que delícia de conto! E o segundo conto é o Poço e o Pêndulo. É um conto, pelo que eu pesquisei, inspirado na Inquisição Espanhola. Muita tortura naquela época, né? E aí o Edgar Allan Poe pega um personagem que simplesmente tá, assim, acordando. E quando ele tá acordando, ele tá fraco. E ele tá com vários flashes do julgamento. O nome dele sendo dito por juízes. De repente, o corpo dele sendo descido pra um espaço escuro. E aí ele acorda, ele tá naquele espaço completamente escuro, no meio do nada. E ele percebe aquela situação que é, tipo, um... É um cativeiro muito louco. E aí ele fica ali, naquele cativeiro frio e escuro. O conto se passa inteiramente ali. E de repente ele começa a perceber. Ele começa a tentar ver as dimensões do lugar. Ele começa a questionar várias coisas. Tem hora, tem momento que ele não sabe nem se ele tá vivo, se ele tá morto mesmo. Então, assim, uma aflição muito grande é colocada nesse conto aqui. E na escrita do Edgar Allan Poe você sente essa aflição, junto com o personagem. Foi um conto que me intrigou demais. Logo no comecinho, assim, eu falei, ah, essa história tá bacana, não sei o que, não sei o que. Mas de repente, cria um ritmo de urgência no conto. Que até a última linha você vai, assim, tipo, devorando. Querendo entrar na história. O personagem vai acordando. Porque ele tá muito fraco. Então ele adormece, acorda, adormece, acorda. E aí aparece comida do lado dele. Alguém colocou uma comida ali, alguma coisa assim. Ratos aparecem. Até que um momento ele acorda e ele tá completamente amarrado. E aí ele repara que tem um pêndulo com uma lâmina. E esse pêndulo com essa lâmina não para. E lentamente vai descendo e vai descendo. E ele vai prevendo que aquilo vai chegar. E tá posicionado perfeitamente pra cortar o seu coração. A aflição desse protagonista sentado com aquele pêndulo descendo é absurda. E ali o Edgar Lampol vai questionando muitas coisas ali. O quanto a gente reflete na hora da morte. O medo, o desespero, a tranquilidade. Um misto de emoções sabendo que a sua morte está tão próxima. No mais, eu gostaria de dizer que os contos do Edgar Lampol me surpreenderam muito. Eu achei que esses dois contos destacaram demais aqui nessa coletânea. Alguns outros eu não gostei tanto. Então nem vale tanto a pena mencionar. Mas eu sei que aqui também tem o Coração Delator. Que foi um conto que eu lembro que eu gostei bastante. E o Enterro Prematuro. São dois contos que eu gostei muito. Fica aí essa indicação de dois contos de terror e suspense pra você. Se você conhece o trabalho do Edgar Lampol. Ou tiver algum conto, alguma obra dele que você gostaria de me recomendar. Cite abaixo nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. Vou deixar vocês agora na companhia do Lucas Dallas do Pulp Fiction. Um beijo. E até a próxima. Olá pessoas do Lar da Ágata. Sou o Lucas Dallas, se você ainda não conhece o meu canal. Estou aí então fazendo um vídeo de parceria com o Lar da Ágata. Porque nós estamos indicando dois contos de terror pra você ler no mês do Halloween. Então eu acabei de gravar duas indicações de contos muito bizarros pra vocês lerem no Halloween. Então dê uma passadinha aí no meu canal pra assistir esses contos. Beijo e até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho